Nós passamos vários pedengos e tudo mais, então a conversa fiada de artista, pra mim e pra ela não, pra ele também. Então hoje mesmo aconteceu com que morreu tinha de não sei quem e tal, papo furado, papo furado. Então se você não quer ver a festa da Rádio Integração, se você acha melhor na Rádio Brom, vai na Rádio Brom também, só que tu vai ter espaço depois, né, porque a questão é essa, não é a rádio, tu não monta a rádio, mas que jeito no rádio você não vai ter espaço. Então hoje eu ensino uns comércios segurados aí, então, para de matar tia, para de matar minha, para de matar pai, sabe? Experiência própria. Infelizmente as pessoas morrem, né? Não é verdade, então? Sabe por que nós fazemos sucesso? Porque a gente fala a verdade. Então não tem esse negócio de ficar falando por trás. A Luí Garcia, só vou dar um exemplo, quem é que conhece? Não disseram, é Víctor e Nel, você é Víctor e Nel, você de todo o Brasil, você que está aqui no Vaquerão, quem me apresentou, já era, já era conhecido, já era bom. Já, você é parte da gravadora do Eduardo Araújo. Exatamente, e já tocava na Tupi, na Tupi. Colete, Colete, lá na Colete, que é a produtora dele. Não, veja uma Colete, está nos assistindo também. Então ela me apresentou, convidei, fiz um desafio, aliás, eu era jurado no programa dela, e não tinha transmissão. Olha, um detalhe interessante, Rili, eu acho que eu já falei para você, mas eu vou repetir para todo o público aqui. Essa menina, sabe por que ela é lutadora? Sabe por que ela merece aplausos? Porque nós apresentávamos, ela apresentava, coordenava algum programa no famoso clube Guapira, não lembro do clube Guapira, mas tem outros lugares também. E lá o Roberto já se apresentou. Eu era um dos componentes do júri, viam vários artistas. Eu falei, como é que essa menina consegue trazer artistas? É transmitido por onde? De televisão? Nenhuma. É transmitido em lugar nenhum. Apenas um evento, um concurso de calor, de crianças, jovens e adultos. Na Lentes do Guapira, é isso? Isso, na Lentes do Guapira. Ela lançou vários artistas, vários, que lançam no rádio, né, Avenida? Então, isso que é importante. A gente é do ramo, né? A gente vai aprender todo dia, mas é do ramo. Então, a importância de você, artista, respeitar a rádio. A rádio integração, ela está no mesmo patamar de rádio, porque ela não é nem o mais primeiro lugar, é a Rádio Capital. Agora, o comunicador dos maiores, dos mais conhecidos do Brasil, da Nativa, cumprimenta a rádio integração FM e sem esse aplauso. E Lico Reio, Lico Reio, um grande abraço, o homem sorriso do rádio e vários outros comunicadores, o Sandro Santos da própria Rádio Capital. O Sandro Santos da Rádio Capital, estou pegando para a sua casa. O Sandro Santos, amigo nosso, desde o tempo da rádio. O Globo da Rádio, amigo do Reni Luiz, que está nos assistindo também. Não tem P2FM. Germanito da Rádio Pumbica também. Germanito, grande abraço. Então, todas as rádios são iguais, sabe por quê? O produto é o artista, né? E quem é que consome o artista no sentido musical? É o povo, e o povo todas as classes sociais. Então, você que é artista, é claro que isso aqui é minoria. Você que não respeita, né? Você que não respeita, não me dá. Por que eu não fiz sucesso? Não é censura. É só um aviso, reflexão, tá bom? Não é o Henrique que está falando, não é o Henrique, é o Ed, o Xavier, o Ed e o Ed e o Ed. E não devo nada para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos apresentar aqui essa dupla. Irmãos, até o mais novo. Conheci eles... Você conheceu hoje, não? Eles vieram na rádio. Primeiro estúdio, não? Só que hoje, cantam... Olha, eles fazem sucesso...